Ex-deputado da Assembleia Constituinte, Manuel Tillman, rator declaração de Lihussi, programa Grande Entrevista Especial e estúdio do Egemen, Bebora Dili. Manuel Tillman explica, se é fissado ao diálogo o líder do Partido Político Sira, Tama Constituição, RTL, artigo, o aluno recene em linha F. Obrigado, se é fissado, antes de solver o Parlamento Nacional. Requisito Ruanê, preenche do NITAMBA. Presidente da República convida a Mabara Barakwane, Lá os Tama Unidade Nacional. Tama artigo, a linha F. 86, né, obriga a arrancar, antes de solver o Parlamento Nacional, Rona ou o Luclai, Partidos Políticos, Sirenevec, Turi e Parlamento, o Conselho de Estado. Agora, presidente, por iniciativa, convida Tama, Manevec, Partido Sirenevec, Turi e Parlamento Nacional, mas convida Roto, a sociedade civil, Baroto. Bom, agora, artigo, Rua e Boa Rinal, Ita, Bota, se terminem, número 3, 97, Orçamento rejeitado, La Filatana e Retina Nidane. E Retina Nidane é a primeira sessão do Parlamento Nacional. Se a primeira sessão, La Filatana agora, Ita e Retina Janeiro, significa que mais tardar em setembro, quando começa a falar o período de selo, depois das férias dos deputados. Agora, se itabá a eleição antecipada, nem ela começa antes, eleição antecipada, ela é maio, também é abril, ela é abril, também é abril, também é semana santa, e está a ter a campanha eleitoral, semana santa, agora, maio, se itabá a eleição, primeiro o governo deve sair a eleição antecipada, forma junho, orçamento, ela aprova, julho, ali que é em setembro. Enquanto o governo grão não se sentou, o fulano zanero, se afestado, há o ala o diálogo, o partido político será, não a sua entidade relevante será, rodirão a ser a opinião, antes de fazer a decisão. O horário para o diálogo, será matado, o fulano fevereiro, tina, e equipa cobertura, GMN.